No primeiro dia do ano também teve missa especial na Catedral. Confira na reportagem. A Igreja Católica celebra no dia 1º de janeiro o Dia Mundial da Paz e a Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. Na Catedral Metropolitana de Goiânia foi realizada uma missa na parte da manhã. Este casal que frequenta a igreja durante todo o ano, neste dia, estar na Casa de Deus é um momento mais que especial. Nós procuramos na missa a harmonia com Deus, procuramos desenvolver a nossa fé, procuramos ser pessoas melhores diante da representação que Deus tem na nossa vida. Para o padre Carlos Gomes é a oportunidade de contemplar a figura de Maria Mãe de Deus. É uma fase de renovação e reflexão para os fiéis deixar os erros no ano que passou. A mensagem que nós podemos deixar é a de que se procurarmos Jesus, uma vez encontrando com Ele, nós encontraremos a verdadeira paz. Os profetas desde o Antigo Testamento já falavam do Messias como príncipe da paz. Então, se nós quisermos verdadeiramente encontrar a paz, encontremos Jesus, sobretudo na Palavra de Deus e na Eucaristia. Camila Guimarães é estudante e sempre vai à igreja acompanhada da filha Valentina de seis anos. Para ela, participar da primeira missa do ano é uma forma de agradecer por tantas bênçãos recebidas. Bênçãos, agradecimento, reconhecer as graças de Deus na nossa vida. Bênçãos, agradecimento, reconhecer as graças de Deus.